Senta, 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 sent Senta na trica troca, é hoje que tu vai ver, é hoje que tu vai ver, é hoje que tu vai ver, que meu pau é o melhor É o hit de TDA e porra, tá maluco, o cara é o rei do Youtube, só é essa Senta na trica troca, é hoje que tu vai ver, que meu pau é o melhor Senta, 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 senta na trica troca, é hoje que tu vai ver, é hoje que tu vai ver, que meu pau é o melhor Senta, 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 sent Obrigado.